O acidente foi numa avenida de boa esperança. De acordo com a PM, o motorista do jipe perdeu o controle da direção, bateu no poste e o arrastou por cerca de 15 metros. No veículo estava mais um ocupante. Os dois tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para o pronto atendimento da cidade. Segundo testemunhas, o condutor disse que o passageiro passou mal. Ele se assustou e perdeu o controle da direção. Na Serra de Ipuyuna, uma BMW bateu de frente com o palio. Segundo testemunhas, o motorista do carro de luxo perdeu o controle da direção numa curva e atingiu o veículo com placa de pouso alegre. Com o impacto da batida, a BMW caiu no barranco. Os ocupantes dos dois automóveis tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para a Santa Casa de Ipuyuna.